Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas o like Não tá normal não, viu 62,80, agora tá subindo Vamos subir esse like aí Pra mim isso é uma vergonha Essa senhora é uma vadia Tá certo? Ah, nem vou falar nada não Vamos dar um like, gente É de graça Não cai o dedo não, outra coisa importante Porcaria essa câmera É pior que ela não é porcaria Pior que é uma câmera cara Pagou o que? 4 mil nessa câmera? 4 mil e 500 Custou mil dólares Então É a cotação da Nômade Exatamente, vou falar Ela sobe? Põe aí Daqui a pouco eu vou põe Olha que absurdo Vou deixar ela assim agora Pra ver se esse motor funciona Ninguém vai conseguir prestar atenção Pera aí Já é, ela não vai conseguir Mas ela conseguiu agora Ela parece que tá soluçando Olha lá Ela tá É, tá teando Pra ver se dá pra ir Olha lá Agora foi Deixa ela soluçar Você não tinha quebrado o motor ainda Agora tá quebrando Mas é bom que não utiliza Que eu já perco a esperança Já desencana Não, cara Dinheiro Dinheiro Eu prefiro perder esse dinheiro Do que perder mais dinheiro ainda Com terapia depois Com essa câmera Tá louco, velho Agora a câmera tá fazendo aqui Os push-ups Olha lá Tá fazendo as flexões aqui Ela tá conseguindo Ela tá se exercitando pra funcionar Eventualmente ela liga Mas eu não sei se vai ser hoje Mas fiquem aí Com essa imagem A gente vai sofrer junto Aqui nesse programa hoje Olha lá O Gabriel Andrade Falou inclusive O meu 6S Tá com a iOS 15.1 Firme e forte Dá pra ouvir não Você tem que pôr aqui Tá, peraí Essa é a tua ideia Tá Parece o homem levantando Tudo Deixa eu aumentar aqui Deixa eu abrir o flash Aqui Agora ela não consegue O nome dela é Moisés O nome dessa câmera É Moisés Aí, ó Voltou Boa, Moisés Câmera da Sony Pra mim é Razer Blade Não compre Não compre Não compre Não compre Não compre